Oi pessoal, tudo bom com vocês? Hoje eu trago essa ceia simples, completa de Natal, um almoço bem simples, gastando bem pouco. Eu gastei aproximadamente R$ 35,00 e vou mostrar a vocês agora que é possível fazer uma ceia completa e gastando pouco. Então vamos para a receita. Eu vou começar fazendo a sobremesa. Eu tenho aqui 4 ovos, porque estão bem pequenininhos, mas são apenas 3 unidades, tá? Aqui são ovos caipira, ganhei da minha sogra, então assim, não precisei comprar ovos. Mas se você for comprar, cada unidade está custando aproximadamente R$ 0,50. Tenho aqui também uma xícara de açúcar. O açúcar está custando em média R$ 3,70, né? Aqui eu gastei 200 gramas. E aqui eu tenho 500 ml de leite. Eu comprei aquele de saquinho. Eu comprei aqui a R$ 3,00 o saquinho, então estou utilizando aqui apenas 500 ml, o que vale a R$ 1,50, né? Então agora eu vou estar colocando tudo aqui. E agora eu vou botar para bater por aproximadamente 3 minutinhos. Pronto, eu já bati nosso pudim. Olha só como ficou. E aqui eu tenho o caramelo já pronto. Eu utilizei aqui 200 gramas de açúcar para poder fazer ele, tá? Então, 200 gramas para bater e 200 gramas para poder fazer o caramelo. Foi um total de 400 gramas de açúcar. Então, de açúcar, como o açúcar está custando R$ 3,70 e eu gastei 400 gramas, então eu gastei no total de R$ 1,48 de açúcar. Aqui agora eu estou peneirando para poder tirar toda essa espuma aqui que fica, né? E agora eu vou estar embrulhando assim com papel alumínio. E o melhor de tudo é que eu vou estar colocando na boca do fogão. Isso também vai ajudar a economizar no gás, pessoal. Porque na boca do fogão, olha só, eu tenho aqui um pouquinho de vinagre que eu vou colocar para não deixar o fundo da assadeira escura, né? Vou estar colocando aqui a assadeira com pudim e vou tampar. E aqui vai ficar por aproximadamente 25 minutinhos. Olha só que economia. Pois se fosse no forno ia durar em média 1 hora de relógio. Então, já economizamos bastante. Aqui se passaram 20 minutos, eu abri e vou deixar mais 5 minutinhos. Depois que se passar esses 5 minutinhos, eu vou estar desligando o fogo. Vou colocar novamente o papel alumínio e vou deixar para que amanhã eu venha montar ele. E olha só, aqui eu tenho sobrecoxa. Eu não comprei nem frango e nem peru, porque com certeza sairia bem mais caro, né? Eu comprei a sobrecoxa já temperada, que sai mais em conta. Essa daqui me custou 11 reais, olha só. Já me compensou bastante. Como é um almoço para 4 pessoas, vai dar certinho. E aqui são os temperos que eu vou utilizar na minha sobrecoxa. Aqui eu tenho um limão espremido. Eu vou estar colocando também 3 dentes de alho. 1 cebola média, tá? Eu cortei assim para facilitar para bater. Vou colocar cheiro verde, mas pode ser salsinha também. E aqui eu tenho os temperos secos. Aí fica a critério de vocês, o que vocês quiserem colocar. Isso eu não coloquei no valor, no cálculo, porque são coisas que a gente tem em casa, né pessoal? Então assim eu não calculei, mas se for calcular não vai dar muito não. Então agora é só bater tudo direitinho. Pronto, já lavei a sobrecoxa e agora eu estou perfurando elas assim. Para que quando eu colocar o tempero, o tempero venha penetrar por toda a carne. Olha só para vocês verem. Lavei bem direitinho e agora sim eu vou estar colocando o tempero que eu bati no liquidificador. Olha como ele fica. Fica uma pasta bem cremosa. Agora é só você misturar assim. Pode misturar com as mãos também, até melhor. Para poder penetrar todo o tempero. Fica um tempero bem bonito e bem saboroso. Agora eu vou estar colocando aqui também, mas isso é opcional um pouquinho de alecrim. Gente, isso aqui dá um sabor incrível na coxa ou sobrecoxa assada. Fica muito gostoso. Mas é claro que é opcional. Você coloca se você quiser. E agora é só misturar tudo muito bem. E agora eu vou tampar. E como já é uma coxa temperada, eu vou deixar só por meia hora mais ou menos. E já se passou as meia hora. E agora eu vou estar colocando na assadeira para assar. Olha só como ficou. E agora com o auxílio de um garfo, mas pode ser só com as mãos mesmo, tá? Você pega aqui e é só montar na assadeira. Pronto, já coloquei toda a sobrecoxa na assadeira. Agora o que sobrou aqui desse tempero, eu não vou jogar fora. Eu tenho aqui duas batatas grandes. Vou estar colocando aqui e misturando esse tempero. Para poder estar colocando junto com a sobrecoxa para assar. Pronto, olha só como ficou. E agora é só colocar aqui junto com a sobrecoxa. É legal que você coloca assim por baixo para poder ela cozinhar direitinho. Pronto, já fiz isso. E agora o que sobrou desse tempero, eu vou estar colocando assim por cima da sobrecoxa. Olha só. E não vou precisar colocar papel alumínio não, viu pessoal? Agora é só levar para o forno. Eu vou estar fazendo também uma salada de maionese bem simples. A única coisa que eu comprei aqui foi a cenoura e a batatinha. O chuchu já tinha em casa. Então assim, o pacotinho da cenoura foi R$1,50 e da batatinha foi R$2. Aqui eu estou fazendo o tempero para me colocar o arroz. Eu vou deixar dourar assim para depois estar colocando o arroz. O arroz eu não comprei pessoal, mas o quilo dele está custando aproximadamente R$3,90. E eu gastei aqui menos de meio quilo. No final do vídeo eu vou estar deixando os preços tudo direitinho para vocês. Até dessas coisas que eu não comprei, mas que eu poderia comprar. Então eu vou deixar os preços bem direitinho para vocês, certo? Então aqui o meu arroz já cozinhou. E agora eu vou estar fazendo um temperinho bem gostoso para ele, para ele ficar bem colorido. Não vou colocar bacon nem linguiça defumada, mas é claro que se você quiser colocar, fica a critério de vocês. Vou estar cortando aqui um pouquinho de cebola. E logo em seguida eu venho com a cenoura ralada. O pacotinho de cenoura que eu falei com vocês, vieram 3 cenouras médias. Então eu utilizei duas para fazer a salada de maionese e um eu coloquei aqui. Agora que já refogou, vou estar colocando o milho. Uma latinha de milho. Essa latinha me custou R$2,00. Vou estar colocando aqui também uvas passa. O pacotinho com 100 gramas me saiu R$2,88. Eu comprei também azeitona, assim, nesse vidrinho assim que sai mais em conta e com caroço. Aí eu peguei, tirei os caroços dela, né, e tirei mais ou menos essa quantidade aqui. E vou estar colocando aqui também no nosso arroz, para ficar bem colorido, bem gostoso. Agora é só refogar tudo muito bem, olha só. Eu vou estar colocando aqui também, pessoal, um pouquinho de pimenta do reino, mas é opcional, tá? É só colocar se você quiser. E vou colocar também um pouquinho de cheiro verde, mas bem pouquinho mesmo. Ou cheiro verde, ou salsinha, o que você tiver. Agora é só misturar tudo muito bem e já colocar o nosso arroz. Vocês vão ver que vai ficar bem colorido e pode ter certeza que vai ficar bem gostoso. E se você estiver gostando desse vídeo, já deixa o seu joinha. Deixa aí também nos comentários se os valores estão batendo com os valores daí da cidade de vocês. Se tá mais caro ou mais barato, tá? E agora aqui é só misturar o nosso arroz. Olha só, sempre mistura assim de baixo para cima. Como eu fiz um arroz branco, não foi arroz parborizado, né? E agora aqui o nosso arroz já tá pronto. E agora eu vou estar temperando a nossa salada de maionese. Vou colocar mais um pouco de azeitona, bem pouquinho que eu não gosto muito. Aqui eu tenho uma maçã picada, pessoal. É claro que é opcional. Eu coloquei porque eu já tinha em casa. E vou estar colocando também orégano. Não pode faltar, né? Eu não coloquei sal, mas se você quiser colocar sal, esse é o momento. Agora é só misturar assim um pouquinho. A vasilha ficou pequena, né? Como vocês podem ver. E agora é só colocar a maionese. Essa maionese aqui me custou R$2. Ela foi mais em conta e eu gostei. Ela é muito boa. Gostei muito de utilizar ela. É a primeira vez que eu usei. Valeu super a pena. Então agora aqui é só misturar tudo muito bem. E a nossa salada de maionese já estará pronta. Olha só. E agora eu vou estar desenformando o nosso pudim, pessoal. Olha só como é que ficou ele. Ele ficou bem amarelinho por conta dos ovos caipira, né? Olha só que lindo ele ficou. E para desenformar é muito fácil. É só passar a faca por toda a lateral. E passar também no meio, né? É muito importante fazer isso. Olha só. Não tem dificuldade nenhuma. Depois é só dar uma chacoalhadinha nele. Eu, no caso, chacoalhei demais. Vocês vão ver que acabou quebrando um pedacinho. Mas é só chacoalhar direitinho que vai dar certo. Olha só. E vamos ver agora como ficou nosso pudim. Olha só para isso, pessoal. Agora é só colocar tudo aqui. Como eu falei com vocês, quebrou um pedacinho ali. Eu acredito que eu chacoalhei demais, né? Mas ficou bem lindo. Olha só para vocês verem. E agora para dar um charme a mais, né? Um tom natalino. Eu vou estar colocando aqui algumas ameixas. Olha só para vocês verem. Ele por si só já fica bem lindo. Mas com esses detalhes assim, acaba ficando mais bonito ainda, né pessoal? É claro que essa decoração é super opcional. Você coloca se você tiver. No caso eu tinha, então eu coloquei. Eu vou estar colocando aqui também algumas cerejas, tá? E logo em seguida eu já vou mostrar a vocês como é que ficou a nossa ceia. Simples e completa e gastando bem pouquinho. Olha só. E olha só para isso, pessoal. Olha só como ficou o nosso pudim. Bem lindo, né? Olha só a nossa sobrecoxa com batata. Como ficou linda e suculenta. Vou mostrar a vocês também agora a maionese. Olha só a salada de maionese como ficou. Linda, simples de se fazer, porém ficou muito gostoso. E o nosso arroz colorido, então, nem se fala. Olha só para isso. Eu trouxe esse vídeo para vocês para mostrar que por mais que as coisas estão tão caras ultimamente, eu vim mostrar a vocês que ainda é possível conseguir fazer uma ceia completa. E gastando pouco. Como eu falei com vocês, eu gastei menos de R$35,00 para montar esse almoço. Aqui é o meu prato, como vocês podem ver. E esse foi o meu vídeo de hoje. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Que Deus abençoe a todos. E até o próximo vídeo, pessoal. Tchau, tchau.